Oi pessoal, eu sou a Bruna Farias, tenho 23 anos, sou de São Paulo, capital e vou gravar a música Renascerá, do Márcio Rodrigues. Eu participei do concurso Plataforma CD3 da Pornuc e fui uma das contempladas com uma faixa de CD. Estou muito feliz por gravar com gente tão especial, Bruno Camuratti, 25 local, vão estar comigo nessa faixa. Está ficando muito bacana, espero que vocês gostem, aguardem e até lá!